Começa a partir de agora, alegria, festa, emoção do futebol, pra você ligado na tela do Bande Esportes em todo o Brasil. Olá, boa tarde pra você brasileiro que nos acompanha ou no idioma local, marhabá, massa al-rair. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham neste grande momento que o Bande Esportes traz pra você. Olha só que linda festa, estádio completamente lotado. O torcedor do Alarly, um dos clubes mais populares da Arábia Saudita, fazendo aí todo o seu cumprimento, toda a sua recepção. Ao elenco que vai ingressando no gramado do estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal. Estamos em Jeddah, Petrópole Cosmolita da Arábia Saudita, com mais de 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 400 mil pra ser mais preciso. E que sofreu uma enorme evolução econômica nas últimas décadas e se estabelece hoje como um dos importantes centros de negócios do país. São a pita e a ponta, agora é pra valer, seja bem-vinda à Liga Saudita. Colocando na frente com o Bob Firmino, a gente sabe em posição irregular, impedimento assinalado, posse de bola com o Alhazem. Avança pelo lado direito, a tentativa de lançamento era com o Bob Firmino, a bola passou dele, sai do gol o goleiro Darman. Passe feito, tem a chance, Sam Aksiman devolve de novo na direita, tem a chance, cruzamento feito, toque de cabeça! Firmino, gol do Alhazem! Roberto, Roberto, Bob Firmino! Abrindo o placar na casa dos 6 minutos e 20! E o Alhazem que já mostrava que dominaria o jogo. Trocando passes! Aí a comemoração, olha lá do Marrês! Mas com muita paciência! Alegria! Festa! Emoção da fortaleza de troféus! Assim é como é conhecido o Alhazem! Bola trabalhada na disputa intensa, recupera de novo o Alhazem! Sam Aksiman! Vem avançando! Aí o Aksiman, abrindo na direita! Olha a chegada! Marrês tem a chance, o chute cruzado do Firmino de novo! Gol! Do Alharli! É dele de novo! Bob Firmino! Numa jogada de novo extremamente tranquila! De pé em pé! É como se a equipe do Alhazem jogasse há muito tempo! Porque é impressionante a visão de jogo, a troca de passes e a facilidade extrema para E vai ingressar na área do Alhazem! Alegria! Festa! E emoção da realeza! Olha o recuo! Estranho! Pênalti! O recuo completamente equivocado! E o pênalti! Não! O arbitragem deu simulação! Não é possível! E a batida direta! Está para o gol! Passa! Perto! Além do travessão, vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta! Volta jogo de novo! Aí o domínio de Alcayali! Bom lance do Alcayali! Cruzamento! Gasteira a chance antes que a bola pudesse chegar! Aljohane e um corte proposital! De novo para você! Que lindo lance do Alcayali! Trouxe para o meio! Levantou na segunda trave! E o desvio! Mais um escanteio! É o que o Raí destacava! Os levantamentos feitos! O toque de cabeça! A bola rebateu! Na cabeça! Olha ele do Rint! Bateu meio que na cabeça! Na nuca do Rint! Estava de costas para o lance! Não viu? E que jogada no meio do Samaximã! Pele inversando o Marrês! Dominou Riyad! Mas na hora do arremate não pegou legal! Mas de pé em pé! Joga fácil! Joga fácil! Joga bonito demais! A equipe do Alarly! De novo o Samaximã! Os 10 minutos iniciais! Os gols que vão dando a vantagem para o Alarly! Levantamento feito! Tentou desvio! A disputa viga intensa! Salioski! Trombólico em banhas! Como o Raí destacou! Dá para a gente ver como a equipe foi recém montada! Ainda há alguns erros técnicos! Quando a pita e a ponta agora é para valer! Ainda no Hazem! Doze! Levantamento no meio da área! O toque na segunda! Trave! A bola passa perto do canto esquerdo! A cabeçada do meio atacante na UAF! De novo para você! A bola volta! Passe errado! Olha o lindo gol! E que golaço! Vina! Gol! Do Alhazem! O Mendy vacilou! E o Vina com muita categoria! Mas com extrema qualidade! De novo, Otto! No primeiro momento a arbitragem não vem assim! Teve até um chiadeiro ali! Da torceira do Arly! Mas o lance segue! Passe feito à frente para o Firmino! Gol! Ele reclama ali da sinalização de impedimento! Para mim foi um gol! Vamos ver! Se chegar uma boa! Sam Maximã na área! Chegou! Dominou! Fez o breque lindo! Lace o chão de cruzado! Ela passa lá dentro do posto esquerdo! Elogios! Aplausos do jovem técnico alemão! Mathias Eisley! E uma linda jogada do Sam Maximã! Veja aí! Camisa número nove! E agora o Mahrez! O Mahrez! Também saiu bastante aplaudido! Meu caro Raí! A abertura feita na esquerda! Vem chegando! O levantamento! Firmino! Terceiro! Gol! Gol! Do Alarly! Do Alarly! Do Alarly! Do Alarly! Bob! 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 Bob Firmino! Bob Firmino! O terceiro do Alarly no jogo! O terceiro dele na partida! O brasileiro começa com tudo a sua jornada no futebol soldita! No rápido ataque o trabalho é feito do lado esquerdo em um levantamento preciso! Alarly! Música de encerramento! Se inscreva no canal Se inscreva no canal